Bolo de coco low carb é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, eu sou um dos fundadores aqui do canal Senhor Tanquinho e também do site Senhor Tanquinho e hoje eu trago essa receita incrível de bolo de coco low carb. Você pode ver, rende tudo isso daqui, uma fatia que fica maravilhosa. E eu só peço para você três coisinhas antes da gente ir para a receita. Primeiro é que você deixe o seu like aqui no vídeo. A segunda é que você se inscreva no canal para não perder nenhuma das receitas que eu posto ou dos vídeos informativos que o Guilherme posta, a gente intercala quinzenalmente. E a terceira é que você fique comigo até o final, porque eu vou passando dicas adicionais durante a receita e depois da receita. Inclusive eu vou falar quantos carboidratos tem por fatia igual a essa, se você é do tipo de pessoa que gosta dessa informação. Tá certo? Tendo dito tudo isso, vamos para a receita. Vamos lá que fazer esse nosso bolo de coco low carb maravilhoso é muito fácil. Você vai precisar de um recipiente para misturar todos os ingredientes. Os ingredientes que são o seguinte, quatro ovos inteiros, a gente vai colocar eles aqui. Quatro colheres de sopa de óleo de coco, dá mais ou menos uns 40, 45 gramas. Uma xícara ou 200 ml de leite de coco. Você também poderia utilizar creme de leite, se você preferir o creme de leite, ou se você só tiver creme de leite na sua casa. Também vamos adicionar agora uma xícara de adoçante eritritol. Quase 200 gramas de eritritol. Se você usar xilitol, pode utilizar cerca de 150 gramas de xilitol, que são 3 quartos de xícara. E vamos começar batendo esses ingredientes primeiro. Você pode utilizar uma batedeira, um liquidificador, um mixer. Bom, e depois que você bater isso daqui, você vai reservar um pouquinho. E a gente vai misturar os ingredientes sólidos e depois misturar todos eles. Já volto para fazer isso para você. Antes de a gente voltar para a receita, eu só queria lembrar que aqui na descrição você encontra um link para o nosso livro físico de receitas low carb. É o nosso livro 120 receitas low carb de sucesso. E lá, como o próprio nome já diz, você encontra 120 receitas low carb maravilhosas para todas as ocasiões. Tem pão, bolo, receita de café da manhã, de lanche da tarde, de almoço, de jantar, de sobremesa, de drink. Receita Auxiliar tem muita coisa bacana nesse livro. E ele está com uma promoção especial que é frete grátis para todo o Brasil. Então, clique aqui no primeiro link da descrição e conheça o nosso livro físico. Tendo dado esse recadinho, vamos voltar aqui para a receita. Agora, a gente vai misturar os ingredientes sólidos. E os ingredientes sólidos são os seguintes. Aqui tenho 100 gramas de coco ralado. 100 gramas de coco ralado dá mais que uma xícara, dá cerca de uma xícara e meia a duas. Eu recomendo que você compre uma balancinha de cozinha, é bem melhor cozinhar com uma balança. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha de coco. Eu tenho um pouco de farinha de coco escura, que é a que você está vendo aqui, e um pouco de farinha de coco clara. E 150 gramas dá cerca de uma xícara e meia de farinha de coco. E também vamos adicionar aqui uma colher de sopa de fermento, que é a medida de uma tampinha, mais ou menos. Aqui eu estou utilizando o fermento químico. E vamos misturar esses ingredientes. Quando eu misturo, aproveitar para agradecer a loja Tudo Low Carb, que foi quem enviou esses ingredientes para a gente. Ela patrocina aqui o canal. É uma loja que a gente confia muito e que oferece 10% de desconto na sua primeira compra, se você utilizar o cupom SRTANQUINHO. Bom, misturamos os ingredientes aqui. Agora a gente vai misturar tudo aqui nessa vasilha. Inclusive, aqui eu tenho dois ingredientes adicionais, que eu vou falar disso depois. Então a massa ficou bem consistente, tá? Eu estou terminando de mexer ela com a espátula. Você pode mexer com uma colher ou mesmo com a sua mão, porque realmente ela está bem consistente. Eu vou mostrar para você. Está vendo? Está bem consistente. E aqui tem os ingredientes especiais que eu te falei, que são opcionais, que é essência de coco. Eu já coloquei algumas gotas, vou colocar algumas mais. Você poderia utilizar a essência de baunilha também, mas é opcional. E gotas de chocolate 70% ou 80%. Eu vou utilizar algumas, mas é opcional também. Você coloca no final. Dá só mais uma misturada. Eu estou pondo a gosto, a olho, tá vendo? Não tem uma medida certa. Você põe o quanto você achar. Vou dar mais uma última misturada. Depois, vou terminar de misturar aqui, mas já vou te falar o que eu vou fazer depois. Eu vou colocar a massa numa assadeira untada. Aqui eu untei com óleo de coco e passei um pouco de coco ralado. Se a sua assadeira for bem antiaderente ou for de silicone, não precisa nem untar. Aí eu vou colocar a massa aqui e vou levar ao forno pré-aquecido. Eu deixei ele aquecendo já em temperatura média por cerca de 20 a 30 minutos. Vai sempre dando uma olhada para não deixar ele queimar, tá certo? Então, antes de provar, eu vou te contar quantos gramas de carboidratos tem uma fatia como essa. Então, utilizando o app MyFitnessPal, que o Guilherme já ensinou como se faz para usar esse app e para calcular a quantidade de carboidratos das receitas, num vídeo que está no cartão aqui no canto da tela, eu utilizei esse app MyFitnessPal e cheguei à conclusão de que um décimo do bolo tem cerca de 3 gramas de carboidrato. Ou seja, esse bolo aqui rendeu até mais do que 10 fatias como essa, uma fatia generosa, e tem cerca de 3 gramas de carboidrato. Então, você pode ficar tranquilo, é um bolo bem cetogênico, segundo o MyFitnessPal, tá certo? Então, tendo dito isso, eu vou experimentar. Esse bolo ficou simplesmente incrível, sensacional, do jeito que eu gosto muito. Porque ele ficou com uma casquinha em volta, levemente crocante, e dentro ele ficou molhadinho. Ou seja, tá realmente perfeito, aconselho muito que você faça. E uma dica adicional é que você poderia cobrir ele da maneira que você preferisse. Por exemplo, você poderia utilizar ganache de chocolate, chocolate derretido com óleo de coco, ou mesmo beijinho low carb que a gente já ensinou a fazer aqui no canal também, pasta de amendoim, as possibilidades são infinitas, você pode usar a sua imaginação e fazer a cobertura que você preferir. Ou se você não preferir cobertura nenhuma, quiser deixar ele simples, então é só pegar, servir e comer. Tá certo? Então eu deixei aqui no lado um outro vídeo, que é o Guilherme ensinando a usar o MyFitnessPal para você calcular os macros dessa receita e de outras receitas. Também deixei um tanquinho ali no canto para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos vídeos que saem semanalmente e a gente se vê numa próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!